A gente acha que a gente tem dificuldade, a gente acha que a gente tem problema, a gente acha que tem coisa, mas quando você vê uma mãezinha que chega aqui triturada, que a sociedade triturou ela, seu filho não vale nada, seu filho não presta, seu filho isso, seu filho vale isso, quando chega aqui que a gente viu aquela criança que ela começa a comer com a própria mão, ela começa a saber utilizar o banheiro, ela começa a levantar da cadeira pela fisioterapia, a intensidade, leva toda a cadeira, ela começou a dar os primeiros passos, ela começou a fazer movimentos que não fazia, ela começou balbuciar palavras que até então não fazia, aí você começa a entender o movimento da paiana, aí você começa a entender o sentimento que a gente tem por isso aqui, por essa causa, por essa pessoa que tanto é chacoalhada, que tanto é humilhada na sociedade. Então eu, eu, eu fico assim, quando falo de APAI, quando falo de me emociona, me dá vontade de chorar, me dá vontade de dizer a todo mundo, venham pra cá, sinta na pele, venham pra cá, participe, não, não, não apenas veja, mas seja parte do processo. Aí eu sempre digo, repito, que a APAI, há um movimento apaiano que já tem mais de 60 anos no Brasil, ela não tem lado. Um lado das APAIs, eu falo até pelas co-irmãs, é um lado das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, por isso nós estamos aqui, sempre em busca de guias melhores para os nossos assistidos. ECOINF 2022, histórias que inspiram o futuro.